Sublime e emblemático, é Lodomare ou Lodum Que voa mais alto no reino Dorum, e de lá reverbera Tubatu que é o samba reggae, movimento de uma nova era Pelourinho resiste, nossa raça prospera Mas se ela não desiste dessa luta severa O povo preto insiste que nunca se espera Diáspora revela, mudar a cota da história Combater as mazelas, cultivar as raízes Desprender da matéria, o oceano divide Mas também a artéria, a corrente que traz É a mesma corrente que leva É a mesma corrente que leva Sublime e emblemático, é Lodomare ou Lodum E do ponto mais alto do reino Dorum, é de onde reverbera Ancestral revite, é oral a ideia Carnaval na vitrine e no seu alvo é a tela Resgatar a autoestima, conquistar a plateia Conta a história da história pra não virar novela Tradição e cultura, o tambor e a favela Resistir a estrutura, desbancar a tutela Ter no peito postura, que a cabeça rebela Viva a força de Amilka, viva a paz de Mandela Viva a luta, Sankara e o legado de Sela Viva a luta, Sankara e o legado de Sela Viva o samba, reggae, viva a música da Bahia